Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos do ano, hoje temos o vídeo número 2 de favoritos do ano 2022 e hoje vamos falar sobre corpo, cabelo e perfume, portanto todos os meus favoritos que eu utilizei no meu cabelo no ano 2022 os mais usados, os mais os favoritos, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, primeiro vamos começar com a categoria corpo. Para corpo é assim, vocês já sabem que isto é um favorito a toda hora é o único desodorizante que eu uso há dois, por acaso acho que vai fazer três anos, dois anos e meio eu comecei a utilizar no final do ano 2020, foi o ano em que a marca aliás saiu, e eu adoro, e tenho falado desde então nunca mais utilizei o desodorizante e vai aparecer continuamente aqui no canal porque sabem que é daqueles amores que eu tenho fortes, e quando gosto mesmo de uma coisa eu não me calo com isso. Obviamente estamos a falar dos desodorizantes da Wild que são uma escolha mais sustentável, uma alternativa, obviamente eu tenho aqui duas cases porque já tenho entretanto duas cases e eu vou pondo cheiros diferentes e vou alternando, obviamente vocês já precisam de uma case, isto é uma escolha mais sustentável vocês compram primeiro a case de alumínio e o que vem lá dentro dos refills são de cartão, é tudo completamente reciclável é vegan e cruelty free e é sem alumínio. A coisa que eu mais queria quando eu encontrei este desodorizante é que eu já andava há anos a tentar utilizar desodorizantes que não tivessem nem álcool nem alumínio porque eu faço uma reação alérgica e fico sempre cheia de comer chão e eu sou daquelas pessoas que não pode simplesmente deixar de usar desodorizantes porque, tipo, eu sumo um bocado, ok? assim, dando demasiados detalhes, mas é a realidade, eu sumo um bocado e obviamente a maior parte dos desodorizantes que eu utilizei sem alumínio e sem álcool, de modo a que não me façam irritação nas axilas, não funcionavam em mim eu continuava a suar ou continuava com o cheiro. Entretanto descobri o Wild, já estava mesmo naquela fase de experimentar tudo e quando experimentei o Wild foi a primeira coisa que alguma vez experimentei que funcionou efetivamente comigo já para não falar que é uma iniciativa que é mais sustentável e para quem percebe aqui há algum tempo sabe que eu... obviamente é um canal de beleza e é um canal consumista, mas eu tento sempre fazer algumas alternativas mais sustentáveis eu até tenho um vídeo só sobre alternativas sustentáveis, eu vou por aqui, é um vídeo do qual eu me orgulho bastante são algumas coisas, pequenas coisas que podemos fazer no nosso dia-a-dia de modo a ajudarmos um bocadinho mais o planeta e o Wild é uma dessas escolhas. Obviamente, para além disso, funciona, que é o que mais importa vocês compram a case uma vez e depois vão comprando os refills ou compram mensalmente ou compram, tipo, fazem a subscrição de 3 em 3 meses e podem parar se quiserem ou podem cancelar vocês têm, tipo, o controle total. Eles são sempre a lançar cheiros novos, por exemplo, agora em janeiro lançaram o de camomila e... o que é o camomila e lavander, será? chá de camomila e french lavender, portanto, lavanda francesa e chá de camomila, este é o novo vão sempre a lançar cheiros diferentes, são incríveis, cheiram super bem e acima de tudo funcionam, que é o mais importante. Tenho sempre um código com eles, agora tenho um novo para quem quiser utilizar, Rita 2023, é o novo código para este ano já desde 2021, em 2020 não, eu falei muito deles em 2020 e não tinha qualquer tipo de código para vocês, mas desde 2021 que eles têm estado sempre a lançar códigos comigo para vocês poderem aproveitar, portanto, se quiserem 20% de desconto o Rita 2023 e tem 20% de desconto em tudo da Wild, este obviamente é um dos meus é o primeiro favorito de 2022 e acho que vai ser o favorito de todos os anos daqui para a frente porque lá está, já é tipo um amor desde 2020 e é a única coisa que funciona e que eu uso desde então. Temos que falar de perfumes, obviamente vocês sabem que sou uma pessoa que adora perfumes, estou sempre a falar de perfumes aqui o perfume mais consistente aqui no canal e que eu tenho fases em que o uso imenso e depois tenho fases em que estou mais noutras vibes, mas este é um daqueles perfumes consistentes que é dos meus favoritos e que eu tenho que ter sempre na minha coleção e eu falo constantemente deste perfume. Para quem gosta de perfumes doces, Vive a Lady Jossi Gold Couture é um perfume que eu tenho, já uso on e off para ir há 10 anos, tenho sempre na minha coleção, isto eu uso mais no inverno ele é extremamente doce, é assim macramel, baunilha, também acho que tem madeira é incrível, quem gosta de cheiros doces. A Gold Couture da Vive a Lady Jossi é incrível eu utilizei-o muito na primeira fase do ano, ou seja, desde janeiro até para aí março eu usei non-stop a Vive a Lady Jossi Gold Couture, agora no inverno voltei a utilizar um bocadinho mais no final do ano, mas isto é mais um perfume de inverno que eu adoro vocês já sabem que estes também têm as suas fases. Então, este aqui, o Joe Malone Orange Bitters, vejam lá a quantidade que eu tenho que sobra, é tipo só tenho isto ou seja, está mesmo nos finalamentos. Este é o meu perfume de outono e inverno eu chego ali àquela altura de setembro, outubro e começo a utilizar isto non-stop e até ao Natal é tudo o que eu uso. Cheira-me a... ai eu nem deixei explicar é mesmo antes de Natal, é aqueles doces de Natal com laranja que a mim me fazem lembrar-lhe antes, está mesmo a acabar o meu, eu já tenho outro, porque isto é tipo o meu um dos meus promos favoritos todos os anos esteve na mesma altura também. O resto do ano inteiro praticamente, eu utilizei este Replica Matcha Meditation, a Maison Margiela é a marca e é a linha Replica, que é para replicar momentos e fragrâncias que fazem lembrar o momento da nossa vida, daí o Replica. Cheio de Zen e a inspiração é Tóquio 2008 eu descobri este cheiro no início da primavera, acho que foi tipo final de Março, início de Abril e desde então é tipo, é o meu cheiro. Já toda a gente com quem se dá comigo obviamente, constantemente, sente este cheiro e é tipo cheiro à Rita. É o meu cheiro favorito este perfume não tem um ano e como veem já tem... este foi o perfume mais usado do ano sem dúvida. Tem que dar também, porque Maison Margiela é uma das minhas marcas de perfumes favoritas, tem que dar menção honrosa a dois perfumes da Maison Margiela um deles eu já tenho há dois anos, que eu só uso na altura ali mesmo em Agosto é mesmo aquele perfume de pleno verão, por isso é que ele, pronto, não está assim muito gasto. Este é o Beachwalk, cheiro mesmo, praia, portanto o solar, pleno verão quando eu estou a mesmo tipo de férias, Agosto, etc. É o perfume que eu gosto mais de usar e agora, mais recentemente na Black Friday, comprei este By The Fireplace que é um excelente perfume, é o que eu tenho estado a utilizar ultimamente é um excelente perfume amadeirado, que para mim faz lembrar tipo o inverno porque é mesmo tipo madeira, faz mesmo, é como o nome diz, By The Fireplace parece que estão ao pé de uma lareira e cheira à madeira, tipo castanhas assadas aquele, não sei dizer, é tipo, é conforto, este perfume cheira-me a conforto quente de inverno, pronto, ainda não está assim muito usado, mas também é um perfume que tem dois meses, menção honrosa do final do ano, tal como este estes são menções honrosas porque só os utilizei muito numas alturas específicas do ano, estes outros três que eu vos falei são tipo, sem dúvida, os favoritos do ano obviamente, eu tenho N perfumes que vou utilizando, tipo, de vez em quando mas estes são os favoritos, top, top dos favoritos do ano 2022 depois, ainda em corpo, quero falar de cremes de corpo obviamente, vocês já sabem que eu sou fã das manteigas corporais da Body Shop eu tenho aqui, não a tenho fisicamente, mas tenho aqui, obviamente, um tipo, um acento para dar, obviamente, o devido valor e a devida atenção à manteiga corporal da Body Shop, tipo de outorno, que é a Pumpkin Vanilla que eu vou por aqui, pá, quem me segue aqui há um tempo já sabe que essa é a minha manteiga corporal, é a minha cena, eu falo dessa manteiga corporal eu acho que desde o início aqui do canal, pá, aquilo dito ela é o meu nome porque eu falo tanto dela há, aos anos, e cada vez que eu encontro em atletes muitas das vezes, como ela é a edição da metade, é só ano ou outono é ali aquela altura de, tipo Halloween, eu vou encontrar sempre nos atletes depois e compro tipo duas, três, os meus amigos também, quando eles encontram compram para mim, é pá, é a melhor manteiga corporal de sempre, o melhor cheiro de sempre e as manteigas corporais da Body Shop são extremamente hidratantes e são das minhas favoritas aos anos, todas elas ultimamente eu tenho andado a variar mais de manteigas corporais porque, entretanto, temos acessibilidade de Soap & Glory que também é uma marca que eu adoro as manteigas corporais antigamente eu só a utilizava praticamente imagina, 90% dos crepes que eu ponho no meu corpo eram manteigas corporais da Body Shop e, portanto, agora já varia um bocadinho mais porque, obviamente, tenho Soap & Glory que são outra menção honrosa menção honrosa não, isto é mesmo favorito porque menção honrosa é quase, tipo, já não é quase favorito, não favoritos mesmo, porque eu falei em esse ano inteiro a Righteous Butter, que já não está aqui que já foi à vida, a Sugar Crush todas as manteigas corporais da Body Shop eu adoro esta é um cheiro novo que eu encomendei que acho que é um bocado injetivo e por isso é que ainda não a utilizei está aqui para vos dizer que acho que esta é daquelas que poderá ser um bocadinho injetiva eu comprei, obviamente, para experimentar mas todas as outras eu amo esta Smoothie Star é incrível cheira à baunilha e amêndoas a Righteous Butter é o cheiro, tipo o cheiro floral clássico da Soap & Glory que eu gosto muito e a Sugar Crush que é tipo limão, é tipo lima açucarado, maravilhoso também e tem que falar também da Neutrogena o Hydro Boost Body Gel Cream eu falei o ano inteiro e vocês vão ver nos meus favoritos de skincare que eu adoro a linha da Neutrogena para rosto é engraçado porque uma amiga minha eu vou comprar também a linha de corpo entretanto ela deu-me este porque eu já não sei porque é que foi e eu utilizei, eu nunca tinha experimentado lá está, eu tinha experimentado a linha inteira de corpo desde o já de limpeza, creme de olhos de cérebro, creme de noite, creme de dia e esses vão aparecer nos meus favoritos de skincare mas o creme de corpo eu nunca tinha experimentado e ela deu-me este e é um dos meus favoritos só o utilizei agora mais no fim do ano tipo desde outubro para aí até agora mas adoro ele é bem levinho para quem não gosta de manteigas aquelas manteigas que são extremamente hidratantes e deixam algum rasto isto é uma boa opção quando eu quero uma coisa mais leve ou quero me vestir logo a seguir este é maravilhoso é um dos favoritos nesse aspecto eu prefiro normalmente uma manteiga com aquela hidratação mais contínua mas quando quero uma cena assim rápida este é maravilhoso e para quem não gosta de sensação pegajosa é ótimo finalmente isto é isto é uma menção da última semana ou seja, isto é só uma menção honrosa eu não posso dizer que isto é um favorito sequer de 2022 porque eu só o comprei em 2023 mas já que eu estou a gravar este vídeo tardiamente que sirva de alguma coisa eu não sei porque é que eu demorei tanto tempo a experimentar um body yogurt da The Body Shop porque eu gosto tanto das manteigas corporais que é só estúpido eu nunca tinha experimentado um dos iogurtes corporais eu comprei este em Saldes agora na última semana que é o body yogurt mas de um dos cheiros de Natal que é laranja, baunilha e canela o cheiro é maravilhoso eu adoro normalmente os cheiros todos de Natal mas isto é o body yogurt que é parece um gel vocês conseguem ver ele supostamente é tipo iogurte gel assim meio gelatinoso meio transparente extremamente rápido de absorver só que isto está a 48 horas de hidratação só que de rápida absorção e sem qualquer tipo de resíduo é mesmo mesmo seco ou seja, se vocês já gostam deste vocês ainda vão gostar mais deste porque este este ainda deixa resíduo durante uns 10, 15 minutos até completamente absorver este é tipo é imediato vocês põem logo a seguir ao banho e é tipo nem 5 minutos e parece a pele está hidratada mas não tem mesmo resíduo absolutamente nenhum é incrível e o cheiro é incrível e a hidratação fica é um wow gigante portanto isto é imenso um rosa embora eu já tenha experimentado em 2023 don't kill me, ok? mas é assim vocês querem as infos seja fora de horas ou não e como eu já estou a gravar fora de horas eu acho que posso me permitir a dar este tipo de informações fora de hora estes iogurtes oh meu Deus eu vou comprar um monte deles ah, tenho que vos dizer só uma coisa mas são um rosa para eu sei que isto não é nem corpo nem nem corpo nem cabelo mas eu normalmente nestas categorias eu meto sempre aqui as minhas velas perfumadas favoritas que eu tenho por toda a casa são as melhores velas mas tipo, imaginem já espumentei Rituals já espumentei Yankee Candle Zara Home tudo mas nada se compara minimamente a Bath & Body Works vocês não imaginem eu não quero soar ai eu já experimentei tudo mas ao mesmo tempo é tipo eu já experimentei essas velas todas que a malta diz que são as melhores e eu sei que a minha opinião é só a minha opinião mas experimentem isto experimentem Bath & Body Works eu sei que é caro mas tipo Zara Home também é pó carote Rachel também é pó carote deem uma chance eu sei que tipo o packaging é um bocado mais tipo quase infantil e é colorido e não é tão elegante mas o cheiro vai-vos convencer vocês nem que tenham de virar a vela ao contrário se não gostarem eu por acaso eu adoro estas coisas mas se não gostarem de virem a vela ao contrário esqueçam o packaging e sintam os cheiros e a duração com que o cheiro fique na vossa casa e depois falamos notinho é o único sítio onde encontram na altura dos saltos tipo agora quando vocês estão a ver este vídeo há sempre velas em promoção normalmente o preço delas é por uma de três pavios que são as melhores normalmente estão à volta dos 30€ nesta altura dos saltos vocês conseguem encontrar tipo a 20, 21, 22 estas velas é nessa altura que eu compro porque imagina é 40€ elas conseguem duas cada vela dura pelo menos 3 meses mesmo que caem entre 3 a 4 vezes por semana pelo menos este cheiro o pumpkin donut shop é tipo eu estou cheia de fome ok por fim temos a categoria de cabelos que eu vou já começar por dizer que obviamente há muita gente que vê uma vida de Dyson e agora eu sou tipo amada fita porque não gostei nada de Dyson que é ser a mais profissionária do mundo posso fazer uma sugestão de uma coisa que eu efetivamente gosto e que funciona para mim para fazer umas ondas que duram e que são fáceis de fazer que acima de tudo é o que eu quero eu gosto muito deste eu não sou cabeleireira portanto é assim obviamente eu sei que muitos cabeleireiros vão dizer Rita tu é que não soubesse de usar lá 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 e este faz-te muito pior o cabelo certo mas olha funciona não me interessa este Babyliss Pro faz-me umas ondas incríveis tanto assim mais fechadas como Beachy Waves quando eu apareço com Beachy Waves também é com este dependendo da maneira como eu enrolo eu devo-vos dizer que eu estava mais habituada àqueles que não têm a pinça que é só enrolar à volta depois de me habituar à pinça mudou a minha vida eu sei que é um bocado assustadora durante muitos anos usava sem pinça mas a pinça é incrível porque vocês habituam-se a puxar o cabelo e nunca mais se queimam e isto enrola assim por vocês praticamente não têm que fazer grande coisa acreditem que depois de lhe apanharem o jeito é a cena mais fácil de sempre esta Babyliss Pro supostamente é uma placa em cerâmica que é melhor para o cabelo etc e eu lembro na altura de ler que Babyliss Pro era uma das melhores linhas vá obviamente os melhores assim tipo nas cerâmicas da vida que não são os Dysons da vida seria um GHD que eu hei de comprar porque eu já os experimentei e adoro no entanto como eu não tinha dinheiro para tal coisa foi para Babyliss Pro isto não é fantástico que está muitas vezes em promoção e o meu ficou para aí a 40€ tem vários tamanhos este acho que é o de 24mm mas também tinham 32mm portanto tem várias grossuras para fazer obviamente ondas dos tamanhos que vocês decidirem eu gosto muito deste passemos então para produtos efetivamente de cabelo então tenho que vos falar de tratamentos de cabelo shampoo é só tem tipo 1 tratamentos de cabelo este ano experimentei o Olaplex e adorei eu fiz um vídeo de comparar Olaplex com o Plex da Revolution eu gostei dos dois obviamente como vos disse no vídeo eles assim a priori em termos de efeitos parecem iguais obviamente o da Olaplex supostamente é patenteado e corrige-vos mesmo o cabelo a longo prazo e os duplos todos não mas assim a priori tipo de primeira impressão eles parecem no efeito que fazem parecem iguais obviamente provavelmente um só faz ali naquele dia e o Olaplex é contínuo gostei muito gostei muito do efeito do Olaplex especificamente este número 3 que eu acho que é dos mais famosos é maravilhoso se conseguirem encontrar aqueles kits na Look Fantastic aqui em promoção eu já acabei o meu como conseguem ver eu fui buscá-lo aos determinados para falar aqui no vídeo gostei muito também estou farta de falar sempre do Elasticizer da Philip Kingsley este especificamente é o cheiro egípcio de jasmin e mandarina portanto e mandarina e jasmin egípcio isto vocês fazem tal como este vocês põem isto com o cabelo molhado mas antes de lavar ou seja vão com o cabelo seco todos passam por água tiram o excesso de água metem o cabelo todo com estas máscaras obviamente fazem coisas diferentes e deixam tipo 20, 30, 40 minutos dependendo o Olaplex eu acho que dá para vocês deixarem o tempo que quiserem ele diz no mínimo para 10 minutos mais longo que se precisarem ele diz 20 minutos mínimo mas também diz quanto mais tempo melhor eu tento sempre fazer pelo menos 40 minutos cada um destes se tiver de ir para editar um vídeo ou whatever ponho durante uma hora ambos dizem que quanto mais tempo melhor este Elasticizer para além de dar hidratação e deixar o cabelo assim brilhante e suave dá muito movimento ao cabelo é mesmo para deixar o cabelo elástico como ele diz com a vida com o movimento sem de estar quebradíssimo antes ainda em tratamentos tenho o Christophe Robin Cleansing Purifying Scrub esfoliante com sal marinho para desintoxicar e amaciar o cabelo e o cor-cabeludo tratar basicamente o cor-cabeludo isto faz-vos uma esfoliação enquanto lava e desintoxica o cor-cabeludo isto dá para cabelo cor-cabeludo oleoso mas também dá para cor-cabeludo sensível é à base de sal marinho como eu disse tem assim grãos gigantes é mesmo daqueles que têm grão vocês conseguiam ver se as minhas luzes não fossem tão brancas mas acho que dá para perceber são grãos gigantes é tipo uma pasta com grãos de sal marinho que quando vocês metem na cabeça isto parece quase muito agressivo ou seja vão com grãos de sal quase parece sal grosso que vai para o cor-cabeludo e é tipo parece quase que vai furar o cor-cabeludo mas não porque eles são dissolvíveis ou seja assim que vocês começam a massajar convém juntar um bocadinho de água para fazer mais espuma porque isto também funciona como um shampoo kind of assim começam a massajar os grãos desfazem-se e isto faz uma sensação assim fresca no cor-cabeludo que é basicamente para limpar tipo os folículos ajudar o cabelo a ficar a raiz do cabelo a ficar mais purificada ajuda com quando tem aqueles folículos que nascem dois cabelos ajuda com a luzidade se tiverem aquelas películas na cabeça também ajuda com isso isto dá também para os cabeludos sensíveis gosto muito no meu caso porque eu uso muito os produtos de Staden tipo shampoo seco principalmente isto ajuda-me a desintoxicar e limpar profundamente o cor-cabeludo tirar aquelas camadas todas de shampoo seco de quem usa shampoo seco constantemente e também me ajuda a regular o excesso de sebo no cor-cabeludo porque é mesmo específico com os cabeludos oleosos eu sinto que depois o cabelo vai ficando cada vez vou espassando um bocadinho mais as lavagens e vai ficando oleoso um bocadinho mais devagar que para mim é excelente porque eu sou aquela pessoa que no dia em que o lava à noite já está oleoso é assim intenso um shampoo imagina eu usei imensos shampoos durante o ano mas o único que foi consistente eu saltitei de imensos shampoos e vocês se viram os determinados não houve nenhum que fosse consistente ou seja eu utilizei a linha resistente da Carastase no início do ano depois acabei e depois passei este esteve sempre lá por exemplo depois passei para a linha nutritiva mas eu vou saltitando depois também tenho alguns de supermercado tipo Elvives sei lá eu vou experimentando várias coisas o único que foi consistente eu estou a tentar ser minimalista nestes produtos o único que foi consistente foi o Blonde Absolut eu acabei um pequeno que já era o segundo pequeno que eu tinha utilizado e pensei pá já chega eu estou sempre a comprar alguns pequenos e não faz sentido porque em termos de dinheiro compensa muito mais comprar o grande e é meio litro de Carastase Blonde Absolut o Balm Lumière que é o meu favorito também tem o Blonde Violet que é o que é mesmo roxo eu prefiro este Balm Lumière porque primeiro é mais diário o Balm Lumière é mais para fazer aquela para matizar o cabelo o Balm Lumière deixa só o cabelo mais hidratado as madeixas loiras e claras mais luminosas e hidrata super o meu cabelo mas também matiza um bocadinho eu amo este e a máscara que foi consistente o ano inteiro foi a Mask Intense Nutritive eu usei Intense para cabelo suspeço mas vocês também têm para cabelos para todos os cabelos tipo cabelos finos esta máscara é ótima para pontas secas eu adoro-a a minha já está mesmo a acabar conseguem ver né só tem tipo lá um bocadinho no fundo mas esta é consistente cada vez que o meu cabelo está mais seco as pontas daqui do queixo para baixo eu uso o Mask Intense ponho 5 minutos no meu cabelo depois tiro o cabelo fica hidratado e suado produtos tipo sprays shampoo seco melhor da vida obviamente eu também usei Batiste este ano mas a verdade é que eu a primeira vez que eu comprei Living Proof o Perfect Hair Day Dry Shampoo foi no final do ano de 2021 e experimentei-o logo no início de 2000 aliás eu acho que eu ainda o experimentei no final de 2021 e ainda apareceu nos favoritos do ano passado mas tipo favoritos mesmo do fim do ano visto que foi quase nem salão rosa e este ano pá eu comprei durante o ano inteiro isto quando vocês não apanham em promoção é um shampoo seco que é um bocado caro e para quem usa shampoo seco quase diariamente como eu acaba por sair caro estar constantemente a usar estes shampoo secos que são de 20 e tal euros cada frasco portanto no início do ano eu devo ter usado para aí 3 frascos e depois entretanto comecei a apanhar isto em promoção eu comprei boias agora por exemplo na Black Friday eu comprei 4 porque ficaram pelo preço de 2 pá isto é o melhor shampoo seco de todo sempre claro que se estiverem com um budget um bocado mais apertado também se salvem com Batiste eu tive fases este ano em que utilizei Batiste mas não tem comparação tipo Batiste é bom e foi o meu favorito durante anos e continua a funcionar para mim mas pá não tem nada a ver além de vos deixar o cabelo com um aspecto completamente lavado dura imenso tempo e é isso que eu gosto mais o curcabulo também fica a cheirar super bem que é maravilhoso mas isto é parece que ele lava mesmo o cabelo ele absorve ou seja não fica não fica por cima da oleosidade a mascarar durante um dia e no dia seguinte está pior porque é tipo óleo, shampoo seco, óleo e ainda fica pior o Batiste eu sinto isso ou seja para aquele dia safa porque mascaram um bocado a oleosidade mas no dia seguinte já está tipo pior este não este efetivamente parece que ele tira parece que ele absorve absorve a oleosidade e quando o escovamos para tirar o shampoo seco tipo aqueles resíduos sai a oleosidade eu não sei se é assim exatamente que ele funciona mas é o que eu sinto que ele faz porque eu meto-me hoje imaginem amanhã o cabelo vai estar incrível no dia seguinte é quase como se o tivesse lavado e é gradual a oleosidade muito suave que vai saindo e parece que até sai menos porque está lá o shampoo seco eu não vos sei explicar como é que isto funciona mas literalmente é o único shampoo seco que eu sinto que põe um dia e me vai melhorar o cabelo durante alguns dias não é só naquele momento não é só tipo durante umas horas é bom e há outro produto em spray que também é muito falado este aqui é um daqueles produtos que é assim bem famoso este é outro desses por acaso onde é que está o meu grande? deixem-me ir buscar o meu grande para vos mostrar o pequenino verso o grande houve uma seguidora que me disse Rita tu vais experimentar isto isto é a melhor cena de sempre não sei como é que mais pessoas não falam disto obviamente isto agora já viralizou no TikTok mas na altura não era muito conhecido eu experimentei e foi tipo uou e encomendei o grande este produto agora está super famoso e viral porque isto é vale totalmente a pena isto é maravilhoso vocês metem no cabelo molhado acabado de lavar por mechas convém meterem alguma quantidade tem que ser uma quantidade generosa e vão metendo por mechas no cabelo todo bastante isto não pode ser daqueles que metem tipo assim um misto no cabelo e já está porque senão não vai fazer o efeito isto ativa-se com o calor quando secarem o cabelo com quente isto vai criar um género de camada tipo dream coat tal como o nome diz que transforma o vosso cabelo em brilho tipo profundo sem freeze e tipo waterproof nem entra umidade nem entra água de modo a que ele não fique puff isto é aqueles produtos que diz que dura de 3 a 4 lavagens ou seja imagina vocês metem hoje e só voltam a fazer isto antes de secarem o cabelo daqui a 3 ou 4 lavagens porque dura eu não sinto que ele dura assim tanto sinceramente eu sinto que dura tipo 1 ou 2 lavagens e that's it pelo menos no meu cabelo ok por fim temos óleos óleos de acabamento vocês já sabem que o meu favorito aos anos é o Moroccan Oil eu este ano não utilizei tanto porque acabou-me o meu no início do ano e depois só tenho tido assim em pequeninos descobri um este ano aliás comprei 2 este ano que adorei muito o Gizu Honey Infused Air Oil que é da Negin Miracel eu nunca sei dizer o nome dela é uma influencer uma instagramer que é tipo linda que dói que é holandesa e ela tem esta marca que é a Gizu que é tudo à base de mel eu este momento comprei o óleo e acho maravilhoso é um bocado mais pesado se vocês têm cabelo muito fino poderá ser um bocadinho pesado para vocês ou então têm que usar mesmo muito pouco a quantidade eu gosto muito dele tenho que usar pouco conseguem ver que eu já o tenho há um tempo já tenho para ir desde o verão e ainda não utilizei metade porque é mesmo daqueles produtos que é intenso vocês têm que usar pouco mas ele é muito bom no entanto entretanto eu também não utilizei muito porque descobri em Agosto comprei o Davines este comprei também na Perfumes Club foi na mesma encomenda quando eles fizeram eles fizeram na altura um dia sem IVA e estava tudo colocando nas campanhas acho que eles agora estão a fazer mais ou menos a mesma coisa nos shout a Jamie Genevieve que vocês sabem que a dona da marca Vive que eu adoro está sempre a falar deste Davines Oil então eu comprei também um pequeno de 50ml para experimentar e é tipo vejam só como é que ele está desde Agosto até agora é a minha obsessão do ano portanto é assim embora eu adoro Moroccan Oil gosto muito de Gizu a minha obsessão do ano é o Davines Oil Oil isto é incrível eu posso pôr agora um bocadinho convosco porque eu não pus nada hoje eu tiro tipo eu como tenho bastante cabelo ponho um pampo e meio assim esta quantidade massagem assim nas duas mãos e depois venho aqui às pontas e passo e isto dá um aspecto sedoso sem ficar pesado sedoso brilhante e ajuda com as pontas do cabelo para não ficarem espigadas deixa um brilho maravilhoso hidrata o cabelo sem que ele fique pesado e deixa de ficar abaixo é incrível tentar acima de tudo pôr nas pontas isto dá algo e cheira tão tão bem e está a me adorar bastante porque eu uso como vocês viram neste cabelo todo que eu tenho eu uso tipo um pampo e meio portanto dura muito é o que eu tenho utilizado quase todos os dias eu sei que vocês ficam tipo e a cicatomilite é pequenina e tal mas acreditem que dura imenso tempo eu adoro acho que é um dos se não o melhor óleo que eu tenho neste momento e é daqueles que quando acabar o pequenino eu vou comprar o grande adoro e cheira super super bem e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente quero saber os vossos favoritos tanto de corpo como de cabelo aí embaixo nos comentários se vocês comentaram algum destes produtos digam aí embaixo se gostam se não gostam se concordam se não concordam quero saber todos os vossos favoritos aí embaixo nos comentários e quero pedir ajuda numa coisa porque eu estava aqui a fazer os meus favoritos e estava a pensar ai preciso mesmo de um bom secador de cabelo porque imaginem eu tenho um bocado de podre tipo tem pouca potência demora imenso tempo a secar o cabelo com ele e não sei se é dos melhores já está um bocado antigo portanto como vocês são muito expertos wet faces quero a vossa ajuda porque já que estamos a falar aqui de produtos de cabelo eu falei tanta coisa agora é bom saber se me ajudarem qual é que é tipo deem-me sugestões de bons secadores de cabelo deixem-me as vossas recomendações em baixo nos comentários os vossos favoritos espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau